Olá, gente! Vamos começar mais um trabalho. Olha, dessa vez nós vamos pintar uma cafeteira do Tegoste, uma caneca, uma travessa com maçãs e lixo. Vamos para essa empreitada? Bora pintar? Então vamos lá. Olha, eu vou começar pelo cinza. Vai ser quatro cores só essa cafeteira. Ela vai ser cinza, chumbo, branco e preto, ok? Então nós vamos começar por aqui, ó. Vamos preencher lá. Com cinza. Esparramando bem. Só que eu vou trocar esse pincel. Eu quero um pincel de precisão e esse aqui tá mole. Vamos para um mais firminho. Com cinza eu venho. Eu troquei de pincel, viu, gente? Peguei um de precisão, deixado e aparadinho. Porque aqui é uma área que nós temos que ter bastante cuidadinho. Com esse cinza a gente vem, ó, respeitar o desenho dela, né? Que aqui seria a sinalização, né? De quando tá ligada. Que aqui é assim. Quando ela tá ligada, acende essas outras. É um tipo de umas lampadazinhas. Elas ficam verde. Ou vermelha, né? É uma área que vocês têm que ter cuidado. Peguei um pincel pequeno de precisão. E aqui ela vai diminuindo esses botõezinhos. Até ficam bem pequenininhos. Isso aqui, ó. Eu tirei uma foto da cafeteira e fiz. E desenhei esse projeto pra vocês. Agora aqui eu vou vir com o branco. Seria como se eu estivesse batendo uma luz, ó. Não precisa nem lavar o pincel. Vocês já veem. Mesclando com o cinza. Eu vou molhar um pouquinho o cinza. Porque eu quero ela bem mescladinha. Peguei o outro pincel pra mesclar. Bem essa tinta. Eu quero ela bem mescladinha. Se tiver necessidade, molha de novo no cinza, no branco e vai... Incorporando mesmo uma tinta na outra. Nessa parte aqui, ó. Eu vou vir com o chumbo. Se vocês não tiverem chumbo, é só vocês misturarem o preto com o branco. Mais preto do que branco, né? E agora daqui... Daqui pra cima, eu venho com o cinza mesclando com o chumbo. Vai dar uma diferença de cor. Pra retratar melhor a lumação, né, gente? Ai, parece que eu fiz cartão. Deixa bem... Deixa bem... Do outro lado eu vou vir com o cinza. Aqui, ó. Eu pus um pouquinho do chumbo. E aqui eu vou pôr branco. Porque a luz tá daqui pra lá. Não vou pôr branco. Por um pouquinho do quimbo. Não vou pôr branco. Não vou pôr branco. Tempo e cinza. Um chumbo eu vou dar uma marcada aqui, que seria a profundidade, esse aqui é um encaixe que tem. Já vamos consertando aqui, vamos vir com o branco aqui. Vai ser um trabalho que vai exigir bastante paciência. Quem quiser se arriscar a fazer, tem que ter muita paciência mesmo. Bem pegadinha. Eu vou fazer um ar de brilho. Seria tipo um reflexo. E outra aqui, ó. E ela faz esse movimento. Eu tô com a fotografia no computador. E ali eu vou analisando, sabe, a foto pra pintada, gente. Ela fica bem, bem parecida com a real. E aí E aí E aí E aí Nessa parte aqui, ó, eu vou vir com chumbo. Pincelzinho de precisão, gente. Até aqui, ó. Depois que eu acabar, eu vou fazer um risco bem detalhadinho pra vocês, tá? Pra vocês saberem... Aonde vocês vão colocar essa profundidade, iluminar tudo certinho. E aí Agora Nós vamos ir com o branco. Aqui 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 também, ó, nós vamos colocar o branco. Aqui Seria tipo de luz, tá, gente? Agora a gente vem com o chumbo. Pincelzinho bem em pé. Aqui tá de noite, gente. Tem uns bichinhos de luz aqui que começou a perturbar. Aqui tá de noite. Aqui tá de noite. E aí Aqui tá de noite. 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 Eu vou dar uma limpadinha no pincel. Pra dar uma esfumaçada aqui, ó. Pra cima. Pra cima daquele branco lá de cima Vai ficar assim meio cinzentinho Porque na verdade é a luz, viu? O branco vem até aqui, ó Depois a gente vem retocando Agora aqui, gente Eu vou fazer esse contorno aqui Que vai ser as partes claras A hora que ela estiver meia sequinha A gente vai ver com preto E não vai cobrir totalmente ela Porque nós não queremos isso A gente já vem fazendo esses detalhes Isso aqui vai realçar depois, tá? Aqui, ó Também Tirar esse bichinho daqui Não tá vendo? Isso aqui é a marcação já pra iluminação Porque como vai ser preto a peça Nós precisamos já deixar marcado Aí aqui, ó Tem outra iluminação Então nós vamos Fazer um vai e vem aqui de branco Porque aqui é a parte que vai ficar mais clara Já vamos marcar também onde coloca copo O branco Agora nós estamos só marcando Aqui 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 Eu vou por cinza Com um pouquinho de branco E aqui E aqui nós vamos por Por aqui também Aqui tem uma linha Também branca Essa volta Vai ter uma luminosidade E aqui E aqui E aqui E aqui Bom Toda parte Que nós vamos Deixar mais clara Nós já Demos a primeira mão Do branco Pra ele não sumir Agora nós vamos Agora nós vamos Vim com o chumbinho E tudo depois Nós vamos ter que dar Outra de mão Viu, gente Aqui Minha tinta Minha tinta Tá dura Deixa eu pegar mais Ela tá secando rápido Tá meio calor Bem não Bastante calor Vou tornar a vira aqui Com o branco Marcando Continuando Marcando Essa iluminação Bom Nós vamos fazer Essa parte de cima Primeira Depois a gente faz O resto Então vamos lá Agora nós vamos Ir com o preto Deixa eu ver O meu pincel De precisão Não é isso Que eu tava mesmo Bom Nós vamos fazer O seguinte Montei bem o pincel Nós vamos ver Vamos começar Por aqui Ela é preta Tá, gente Não sei se tem Eu só conheço Preto e vermelho Não sei se tem De outras cores Mas deve ter Nós vem com o preto Olha, eu já contornei Agora eu vou pegar Um pincelzinho maior Um pincelzinho mais rápido O espaço Com bastante cuidado Pra não Invadir a área Do cinza, né Porque aquela partezinha Lá é cinza Bastante cuidado, gente Pra não invadir As outras áreas Vamos vir pra essa parte Aqui Um pincelzinho mais rápido E aí Obrigado. O que será que eu vou pegar o pincel menorzinho? Porque aqui eu preciso de precisão, tá vendo? Eu vou aproveitar que o pincel tá sujinho do preto, e eu vou vir aqui, ó, marcando de novo. E aqui. O pincel tá só sujinho, tá? Que eu usei lá. Deixa eu ir só marcando essa. Sombinho aqui, né? O pincel tá só sujinho. Peguei o branco agora, clinei uma chavinha com o preto, mas volto aqui. Agora vamos dar profundidade aqui, né? Vocês viram que é tudo com bastante consciência, porque ela é cheia de detalhezinho, tá? Vou pôr na profundidade aqui, com o preto. As linhas delas é bem retinhas, tá, gente? Agora nós vem aqui. Tá mexendo. Pica um pincelzinho maior de novo. E vamos preenchendo. Vamos preenchendo. Aqui não tem problema você trazer, porque nós já marcamos a iluminação. Então, ela vai ficar sempre mais clarinha, tá? Já pode entrar. Como eu disse, como nós já marcamos. Se vocês perceberem que a tinta vai ficando dura, coloca um pouquinho de diluente, gente. Então, vamos lá. 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 Pode mesclar aqui, hein? Vocês viram como a gente colocou branquinho? A gente não perde a marcação também, né? Agora vamos vir pra essa parte aqui, ó. Aqui, gente, não tem problema não, que depois a gente volta com o senso, com o branco mesmo, marcando de novo essa iluminação. Cuidado com o dedo, tá sempre com o dedinho erguidinho pra não sujar as outras partes com esse preto. O preto é perigoso. Vocês viram que dá pra intercalar aqui, o preto não some, o branco faz sempre parecer. E a gente tem mais ou menos noção, né, de onde a gente vai colocar. E depois a gente volta e dá outra clareadinha, né. Ó, vou vir só até aqui, que nós vamos acabar essa cabeça dela primeiro. Pra nós, irmãs, que tem essa parte aqui, que tem bastante detalhe também. Agora nós vamos aqui. Então, vamos lá. Vocês viram que eu volto sempre preenchendo. Vamos lá. 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 Agora aqui eu vou esmoçar bem. Vou soltar aqui, ficar bem retinho, com preto, acho que já tá dando profundidade. Vou dar um limpadinho do pincel, ó, com o branco, vou fazer esse desenho dela aqui, meia cofadinha, vem aqui, aqui, a iluminação que eu falei que tem aqui, não dá pra ficar gritando também. Agora nós vamos fazer aquela com boquinha, né, que pega as cápsulas, né, do café. Vou pegar o cinza, nós vamos pôr ele aqui, aqui, levo pra dentro. Põe aqui, né. Aqui é o copinho que pega com boquinha. Vou dar uma clareadinha aqui. E aqui, ó. Que aí é onde vai a cápsula, gente. Que aí é onde vai a cápsula, gente. Que aí é onde vai a cápsula, gente. E aí, ó. Essa parte de cima, depois a gente volta e dá uns retoques. Em algum lugar a gente escurece, em outro a gente dá uma iluminada ainda. Depois a gente pinta aqui os botões de sinalizadores também. Aqui a gente tem que marcar bem a profundidade, ó. Agora, só com a parte de baixo dela. Da mesma forma que nós fizemos na parte de cima, nós vamos fazer na parte de baixo, ó. Então, nós vamos primeiro marcar a iluminação com o branco. Nós vamos marcando, ó. Como eu disse, no risco eu vou deixar certinho. Aqui. Vocês viram, ó, tudo branco. Vocês vão pintar preto a melhor coisa, pra você sinalizar, tá com o branco. Não tem perigo de você perder, porque o preto cobre tudo, né? Aqui, ó, também. Viu que eu fiz tipo de um triângulo aqui? Porque essa aqui é uma parte bem iluminada. A gente faz um vai e vem aqui, ó. Não tem perigo da gente perder o risco. Vocês viram que é bem detalhada essa cafeteira. Não tem perigo da gente perder o risco. Então, já vou marcar aqui também. Um. 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 Deixar bem marcadinho. Um. Aqui também vou pôr um pouco de branco. E aqui. Agora nós vamos pro... Vou pegar um pincelzinho menor e nós vamos pro cinza. Com cinza, nós vamos marcar essa parte aqui, ó, que essa parte aqui, ela é inox. Nós vamos marcá-la toda. Com cinza. Com cinza. Essa partezinha que eu Pulei aqui no Nesse arco, eu vou colocar já a luz Tá? Aqui, ó Nem lavei o pincel Só já Peguei a tinta branca Nós já vamos mesclar Agora com O cinza Eu vou continuar aqui, ó Aqui eu vou fazer isso aqui Que aqui é o reflexo, sabe? Porque tem um brilho essa peça E ela deu um reflexo dessa gradinha Que tem pra segurar A caneca ou a xícara, né? Então ela deu uma sombra aqui Ela bateu A sombra não, ela bateu um reflexo Na peça Então vocês vão fazer esse trabalho É um trabalho de bastante paciência, gente Que é demorado Eu acho que pouquíssimas pessoas Vai ter coragem de encarar E aí E aí E aí E aí Aí vocês vem Contornando essa gradinha Com cinza Aqui, ó Como ela tem um vão aí Deu uma louça aqui também Uma refletida da gradinha Mas pouca coisa Agora vamos pra gradinha de baixo É a mesma coisa Nós vamos pintar essa parte aqui Onde tem esses Rabisquinhos Nós vamos pular Tá? Vocês vão fazer isso aqui Vocês vão pintar uma grade, ó Esse pincel meu é grande Vou pegar outro Que tá ruim Vou pegar um pincel menorzinho Vê se esse aqui vai Bom Vocês entenderam Vocês vão Ó Pintar uma gradinha E é meio de paciência Muita paciência, Max A gente tem que aprender A ter paciência, né, gente? Então em volta Vocês vão Eu podia até preencher E voltar depois Mas eu quero explicar bem Pra vocês verem Que Como que é o processo Todo dessa Gradinha E eu mesma Nunca vi ninguém Pintar Essas maquininhas Eu acho elas muito bonitinhas O café dela Maravilhoso, né? Vocês vão mesmo Deixar ela Mais ou menos Tudo igual A minha vai ficar uma menor Também vai ficar maior Mas Fazer o que, né? Vocês tentam fazer o mais Parecida possível Vocês viram que a gente vai arrumando Uma arrumadinha nela Essa daqui Não ficou legal Fazer o que? Depois a gente dá uma acertada Com o preto também Agora eu venho com o branco Nessa parte Que tem mais luz, né? Que eu já tinha dado uma luz aqui, ó Nessa gradinha também Põe o branco E nessa parte aqui também Vou ficar tranquila Que vai dar tudo certo, gente É trabalhoso, mas Dá certo Vou pôr a luzinha Aqui também tem É luz, ó Esse pontinho Que eu marquei aqui no meio É uma luzinha Deixa eu arrumar assim É uma luzinha Agora eu vou vir aqui em cima. A gente já tava esquecendo. Aí vocês já tentam deixar a letra aqui, ó, do ar, né? Vamos deixar ela preenchida já também. Aqui nós vamos passar o preto. Pra não cobrir ela todinha. Essa letra aqui vai ser em branco. Eu dei uma cobridinha mais ou menos já, tá? Então vamos lá. Agora, gente, nós vamos começar a preencher com preto. Tá quase finalizada já, sabe? Ela é custosa, mas... Fica um trabalho muito bonito. Bom, então nós vamos começar com essa área aqui, ó. Peguei um pincel maiorzinho. Pra preencher rápido. Não precisa ter medo que já marcamos com o branco. Então ela não sobe. A gente vem agora... Vem enchendo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui eu tô com cuidadinho, porque eu não quero... Pra passar a linha da grande. Então, tá muito seca. Nem a letra, não vou nem passar ali ainda. Aqui nós vamos respeitar a maçã, porque a maçã não é transparente, tá? Olha, gente, eu peço que vocês tenham paciência, porque esse trabalho vai ser um trabalho grande, tá? Meio demorado. Às vezes não tem como ficar menor. Eu vou ter que dividir esse vinho de várias partes. Até eu tô me dividindo em várias partes pra tentar ele. Eu chego do trabalho e cada dia eu faço um pouquinho, tanto é que eu tô fazendo à noite. Bom, aqui vocês sabem, vocês vão cobrir ele todo de preto. Aqui eu só tô tomando cuidado mesmo com a gradinha, tá? Se vocês quiserem usar um pincelzinho menor, pode também. E aí você vem contornando, contornando e corre a tinta. Bem esfumaçado mesmo. Tampa bem a trama do tecido. Viro que a tinta tá meia sequinha, com um pouquinho de diluente. Ai, gente, eu esqueci de falar, esse pano que eu tô pintando é o Oxford, tá? Não é sacaria, não. Vem correndo bem. Então, vocês entenderam, já preenche tudo. Preenchemos ela toda de preto. Agora nós vamos fazer os detalhes. Ó, o detalhe é o seguinte. Ó, aqui é uma grade. Então, vamos lá, todos esses lugares que nós deixamos branquinho, nós vamos ver com preto. Tá? Aqui é o zonzinho das gradinhas, ó. Eu tô com um pincel pequeno. Vocês vão fazer isso aqui em todos os, todos os lugarzinhos que ficaram branco. Tá, gente? Então, eu vou fazer no meu. E já, já, eu mostro como ficou. Então, eu vou fazendo isso aqui. Ó, preenchi todas as gradinhas já com preto, né? Agora nós vamos... Dar uma sombreada aqui. Com preto, a gente vem... Limitando já essa parte aqui. Vamos fazer a parte de dentro também dessa... Essa parte da grade, ó. A gente vem aqui. Na parte de baixo, a gente entra por dentro, tá? Tá nessa profundidade. Já vou virar aqui também, ó. Agora que já tá meio sequinho, onde nós colocamos esse... As letras aqui, a gente vem aqui. Aqui, ó, eu posso entrar um pouquinho. Aqui, nós respeitamos a maçã. Preencho. Aqui, fica tranquilo. Depois a gente passa a tinta branca ali no ar, não parece, tá? Se não, eu já tinha marcado. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas eu consigo ver com nitidez a letrinha. Porque aqui tá o flash da câmera, mas aí não dá pra vocês verem bem. A gente deixa bem marcadinho. Tenta deixar bem retinho essas linhas também. Aqui. Agora, a gente vem com o branco. Vou dar uma iluminada aqui. A gente tenta deixar o mais perto do real, tá, gente? Mas... Não é real, né? É tinta. Ó, já dá essa... Essa luz ali, como vai e vem. Aí eu venho aqui, ó. Sinalizando essa... Essa iluminação aqui. Vocês viram que é nítido porque nós marcamos antes. Vocês viram que dá pra ver bem. Pra visualizar bem. Aqui, ó. Deixa eu tirar isso pra cá. Passando essa parte aqui também. Aí vocês viram. Onde vocês marcaram o fone branco? Vocês viram que dá uma retocada. Aqui, ó. A gente só vai dar uma sujadinha. Agora nós vamos escrever... Eu vou pegar o pincel zero, tá, gente? Vai com zero. Escrevo o arno. E agora nós vamos aqui pra esse... Joruzinho, né? Eu vou pintar a minha de verde. Mas fica pra... Vocês que decidem. Então, ó. Vou pintar de verde. Verde musa que eu tô usando, tá, gente? Essa tinta tá meio durinha. Se você for uma direitada, vocês já dão uma direitada. Nossa. Nos botãozinhos dela. Não é botãozinho, é luzinho, né? Aqui do jeito que tá, não dá pra ver o botãozinho. Porque ele é redondinho. Você clica pra ligar. Tá. Tá. Enchou tudo de verde musa. Tá. 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 Agora, com o branco, eu vou vim dando uma clareadinha, ó. Vocês viram que eu nem tô carregando o pincel, ó. Vocês viram assim, ó. Deu uma empatinha no pincel. Agora, com o branco, eu vou vir aqui, ó. Aqui. Aqui. Toda a parte de cima dessa luzinha, a gente vem com o branco. Limpo o pincel. Dou uma esfumadinha. Uma esfumaçada. Esfumaçada. Agora, eu pego o chumbo. Nós vamos passar, fazer a área de sombra. Então, em cima, nós colocamos o branco. E embaixo, a gente vem com o chumbo, ó. Eu tô com o pincel bem pequenininho, gente. Os botões são pequenos. Dou uma esfumadinha. Se vocês quiserem colocar, sombrear com o preto, pode. Eu optei pelo chumbo. Bom, gente. Essa aula vai ser só a cafeteira, né? Porque é bem complicado pra pintar. Então, na próxima aula, pintaremos. Vamos ver quantas vezes dá pra fazer o vídeo, né? Enquanto a parte dá pra dividir. Mas, por hoje, é só isso. Até a próxima aula. Até a próxima parte. Estarei aguardando vocês, tá? Não esqueçam de dar o like. Se inscreverem no canal. Faz esse carinho pra mim. E até a próxima aula. Bye!